Tênis com placa machuca mais ou não? Melhora a performance ou aumenta o risco de lesão? Muitas vezes eu recebo essa pergunta, professor, eu posso treinar todos os dias com tênis de placa? Porque me falaram que aumenta a chance de lesionar. Eu sou o treinador Tiago Mecabon, um dos maiores especialistas em treinamento de corrida de rua, ex-atleta da seleção brasileira, autor de dois livros e todos os dias eu trago um conteúdo exclusivo para você aplicar na prática. A realidade é que não existe muitos estudos que mostrem se aumenta ou não aumenta o risco de lesões. Existem dois estudos que saíram, mas nada que comprove, aumenta o risco de lesão, sim, não, vamos diminuir o uso do tênis de placa porque ele aumenta a chance de lesão. Existem relatos de pessoas que disseram que sim, aumentou a lesão, mas também tem outras variáveis, porque a lesão não é influenciada somente pelo tênis, mas pela carga de treino, pelo fator genético, pela questão alimentar, o processo alimentar dessa pessoa, a recuperação dela, o sono dela, tudo isso influencia em você ter mais lesões ou não. Então, nível de estresse, às vezes, do trabalho, também influencia em você ter mais chance de lesionar. E vai sobrar para quem? Alguém tem que levar a culpa e muitas vezes é o tênis de placa. Eu já faz mais de dois anos que só uso tênis de placa ali para treinar e raramente eu utilizo outro tipo de tênis que não tem placa. Pela questão que eu gosto, gosto do retorno que essa placa traz, um dia que outro que eu uso o tênis sem a placa e não tive mais lesões e nem menos lesões aí por estar correndo. Inclusive, não tive lesões por estar correndo só com o tênis de placa. Ele traz alguns benefícios, sim, de economizar um pouco mais de energia. Não é o fator principal que vai fazer, comprei um tênis de placa, agora vou quebrar todos os meus recordes. Não. O treinamento é a base de tudo. O tênis é o acessório que vai te ajudar a você ter uma economia de energia, a você ter um conforto melhor e desempenhar melhor a sua corrida. Para um atleta profissional, uma economia aí de pouquíssimo por cento, menos de um por cento aí a cada quilômetro, pode fazer a diferença lá no final da sua prova para ele ganhar uma medalha olímpica ou quebrar um recorde mundial. Muitas vezes essa pequena diferença para um corredor amador não vai ser a virada de chave dele, da vida dele que vai fazer ele ser um grande corredor. Mas o tênis é um tênis confortável, tem os seus benefícios e em estudos, vamos falar que está no começo ainda desses estudos, não existe nada assim que diga sim, o tênis vai te lesionar, cuidado com o tênis. Então existe aí relatos, existe a percepção, existe aí comentários, vários, mas nada cientificamente que eu possa te trazer hoje e falar, diminua o uso do tênis de placa, porque senão você vai se lesionar no futuro. O que vai te ajudar a não lesionar, o que vai te dar performance, é você ter um bom planejamento de treino, fazer um bom fortalecimento, respeitar o seu corpo, ter um bom descanso, ter boas noites de sono e uma boa alimentação. Isso vai te economizar se você vai ter lesão ou não durante o seu processo de corrida ou durante essa vida maravilhosa que a gente gosta de correr e eu gosto de correr todos os dias. Espero ter contribuído com mais essa super dica e a gente se vê no nosso próximo vídeo amanhã. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque assim você recebe o aviso assim que eu libero o próximo vídeo. Um grande abraço e a gente se vê!